Cabelo disfarçado pra me enxergar tua mente Sorriso encantado com cara de indecente Alcapone da putaria faz você se apaixonar Esse é o DJ do baile, faz tua bunda rebolar Faz tua bunda rebolar, faz tua bunda rebolar Faz tua bunda rebolar, faz tua bunda rebolar Faz tua bunda rebolar Cabelo disfarçado pra me enxergar tua mente Sorriso encantado com cara de indecente Alcapone da putaria faz você se apaixonar Esse é o DJ do baile, faz tua bunda rebolar Faz tua bunda rebolar, faz tua bunda rebolar Faz tua bunda rebolar, faz tua bunda rebolar Faz tua bunda rebolar Mas se o bagulho é putaria vou falar só uma vez Joga a chota na granada, o fuzinho no G3 Joga a chota na granada, o fuzinho no G3 A novinha de hoje em dia, mano, não tão de bobeira Pra ganhar lança e bailinha já tá dando a buceta Hoje vai se envolver com o DJ que é faixa preta Hoje vai se envolver com o DJ que é faixa preta Hoje vai se envolver com o DJ do daan